Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A Associação Comunitária dos Moradores do bairro Arroio Teixeira convoca os associados a participar da eleição da nova diretoria da gestão 2017-2018. As chapas que tiverem interesse em disputar a eleição para a entidade deverão formalizar a inscrição até o dia 10 de fevereiro, próxima sexta-feira, com o atual presidente da Associação Alvarez Altman. A eleição será realizada no dia 18 de fevereiro, das 8 às 17 horas, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Marta Pereira Barbosa. Poderão votar os membros efetivos da Associação aptos ao voto.